Então, Deus exige ou não exige sacrifícios humanos? Olha, pra quem sabe da Bíblia, pra quem conhece a Bíblia, sabe que Deus exige sacrifícios humanos, está aqui dentro da Bíblia. Ele exige isso de forma direta ou indireta, como qualquer Deus tribal, ou qualquer Deus indígena, ou qualquer Deus de qualquer época primitiva. Além dos sacrifícios humanos, ele adora ver os animais queimados em sacrifícios para ele mesmo. E alguns teólogos, pasmem, e alguns teólogos, eles não conseguem sequer admitir como admitir essa ideia do quanto Deus é sádico, do quanto Deus é horripilante, tenebroso, cruel, insano, frio, calculista, psicopata completamente. Há aqui na Bíblia uma lei específica para os sacrifícios humanos. Eu vou ler pra você aqui, por exemplo, o que está escrito em Levítico, capítulo 27, versículo 29. Olha o que é que diz. Diz o seguinte, Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Em outras traduções diz o seguinte, Nenhuma pessoa consagrada para a destruição poderá ser resgatada. Tem que ser executada. Um ótimo exemplo está em Juízes, capítulo 11, versículo 30 até o 39, onde Jefté sacrificou sua própria filha a Deus. Cristãos sinceros querem acreditar na Bíblia. Porque da maneira como os pastores, os bispos, os apóstolos, os padres mostram a Bíblia para essas pessoas, é fácil acreditar que isso aqui é um livro de amor. É fácil, é muito fácil. Mas quando você entende a Bíblia da maneira como ela é, aí você deixa de lado toda aquela ideia fantasiosa de entender a essência de Deus. Não existe a essência de Deus. E se o Senhor Moisés toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, e se retirará de Israel a sua ira. É aqui o que está escrito. Quando houve uma fome em Israel, as causas e as consequências, Deus apontou e disse, olha, eu preciso de sete homens para serem enforcados, para que eu possa então acabar com essa fome, acabar com essa maldição e tirar o mal do meio de vós. Além da Fé com Jason Ferrer